Um, dois, três... Me mostre tudo que você tem Até aquilo que eu não quero ver E me faça acreditar Pra que eu possa confiar Nessa loucura incessante Que eu faço por você E me espere até o inverno chegar E me faça acreditar Que quando o janeiro chegar Você não vai mais estar aqui E me faça acreditar Ah, mas que egoísmo esse seu E é tão parecido com o meu Fingir não se importar Pra não ter que passar por tudo outra vez Eu sei que você quer me queimar Estar aqui Me espere até o inverno chegar E me faça acreditar Que quando o janeiro chegar Você não vai mais estar aqui Me espere até o inverno chegar E me faça acreditar E me faça acreditar E me faça acreditar Que quando o janeiro chegar Você não vai mais estar Força mesmo que eu vá mais estar Verdunho chegar Pra não ter que passar Obrigado.